Olá turminha do segundo ano, nós vamos hoje dar início ao nosso quarto trimestre, quarto trimestre sim, para finalizarmos o nosso ano, o último trimestre para finalizarmos o nosso ano letivo. Então, mais antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, a Tia Flávia quer compartilhar a palavra de Deus com vocês. Olha só o que Deus nos fala aos nossos corações, vamos ficar atentos e ouvir direitinho, tá bom? Olha só, o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram, tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. Agora, crianças, que nós já compartilhamos da palavra, a Tia Flávia quer que vocês peguem o livro de vocês de língua portuguesa e abram lá nas páginas 180 e 181. Tia Flávia, é leitura? Sim, mas é uma leitura diferente, é a leitura de imagem. O que é a leitura de imagem, professora Flávia? Você vai observar todos os objetos que compõem a cena, que compõem aquela imagem, aonde acontece, quando acontece, quais são os objetos que estão compondo aquela cena. Será que tem animais? Prestem bastante atenção na imagem dessas duas páginas e vocês vão observar direitinho o que contém nela, principalmente o que está escrito nos cartazes. Ok, crianças? Vamos lá, então. Lá nas páginas 182 e 183 tem uma história bem legal. Eu acho que a maioria de vocês já viram e já leram também, ou também ouviram, né? Porque eu tenho algumas histórias que elas são narradas, né? Em áudio para você escutar. Ou também viram ela em filme, fala sobre a cigarra e a formiga. Olha só. Agora, crianças, nessa história, nós vamos trabalhar um tipo de gênero textual. Já falaram o que é um gênero textual? É um tipo de texto, um tipo de leitura. Por exemplo, nós vamos, nessa aula, conhecer o gênero textual chamado fábulas. Crianças, a tia Fábio observou que no mês passado, terceiro, muitas crianças tiveram dificuldade de identificar o gênero textual. Por exemplo, tinha uma pergunta assim, a qual gênero pertence o texto? Por exemplo, que a tia Flávia contou, falou um trava-línguas, é um gênero textual. A tia Flávia recitou um poema, é um tipo de gênero textual, poema. A tia Flávia cantou uma musiquinha, uma parlenda para escolher. Quem vai começar a brincadeira? O parlenda é um tipo de gênero textual também. Então, prestem bastante atenção. A tia Flávia vai fazer a leitura desse texto. Só um pouquinho, tá bom? Vamos lá, então. Era uma vez uma jovem cigarra que não fazia outra coisa na vida, a não ser cantar. A cigarra vivia cantando, olha só. Entoava as mais lindas canções perto de um formigueiro. Enquanto isso, a formiga trabalhava sem parar. Agora é com vocês. Vocês vão dar continuidade na leitura aí, no livro de vocês, nas páginas 182 e 183. Vocês vão descobrir o que mais, né? O que mais a formiga fez e o que aconteceu com a cigarra. Porque a formiga, ela é um serzinho trabalhador. Ela gosta de trabalhar, ela trabalha o verano inteiro. Para que no inverno, vocês vão ler o restante da leitura e vão descobrir o que acontece. E, nas páginas 184 e 185, vai falar sobre a interpretação de texto. Tia Flávia, o que é isso? São perguntas relacionadas à leitura que vocês fizeram. Lá no texto, a cigarra e a formiga. Por exemplo, quais são os personagens? Onde acontece a história? Por exemplo, qual é a ideia da cigarra? Qual foi o pensamento da família? Então, todas essas informações vão estar lá na leitura. Vocês têm que prestar bastante atenção. Aí, lá na página 184 e 185, é onde vocês vão fazer a interpretação de acordo com o que o autor do livro pede. Ok? Então, eu vou te falar, vai começar a leitura explicando as perguntas. E vocês vão voltar no texto depois e vão responder. Vamos lá? Quem são os personagens dessa fábula? Lembrando que essa fábula é uma leitura que, no final dessa leitura, ela traz um ensinamento para nós. Por exemplo, cada macaco no seu galho. Está dizendo que cada um deve ficar na sua, ok? Entre outros. Número 2, em sua opinião. Quando ele pede a sua opinião, o que eu acho, o que eu penso relacionado à cigarra. Por exemplo, aqui. Em sua opinião, por que a cigarra não tinha abrigo e alimentos quando o inverno chegou? Vocês vão lá no texto, novamente na leitura e vão descobrir por que a cigarra ficou sem alimento e sem teto para dormir. Ok? Número 3, você acha que a formiga agiu bem ao negar a ajuda a cigarra? Você concorda com o posicionamento da formiga em relação à cigarra quando ela chegou pedindo alimento? Por que? Você vai ter que justificar. Você vai dizer sim ou não e o porquê da resposta, a primeira resposta. Lembrando, são duas perguntas em uma única... São duas perguntas, uma sequência da outra, tá? 4, as fábulas apresentam aos leitores um ensinamento. Geralmente está no final da leitura, em negrito. Está em cor bem escura para dar destaque, dar ênfase no ensinamento que aquele texto quer trazer para você. Ok? Algo que se poderia aprender com a história. Releia o final dessa fábrica. Os previçosos não têm o que colher. Nada tem a colher. Você concorda com esse ensinamento? Por que você concorda ou não? Por que você não concorda? Vocês vão justificar isso. Vocês vão corresponder. São duas perguntas em uma pessoa, tá bom? Lá no número 5, fala o seguinte, olha. O que você acha que a cigarra fez depois que a formiga fechou a porta? Escreva a resposta e faça um desenho para mostrar o que você pensou. Temos linha na lateral esquerda e um quadro na lateral direita. Nas linhas, você vai escrever o que você acha que aconteceu. Depois que a formiga fechou a porta, o que aconteceu com a cigarra? Ela foi para onde? O que ela fez para passar o inverno e para se alimentar? E na lateral direita, você vai desenhar o que você acha que aconteceu com a cigarra, ok? Lá na página 185, temos um poema também. Tia Flávia é um tipo de terça, gênero textual. Põe, vocês vão fazer a leitura e lá embaixo tem a letra A e B. Vocês vão respondê-la no livro, tá? E no quadro amarelo, fala que como a fábula, olha só. As fábulas são textos curtos que apresentam um ensinamento. Os personagens geralmente são animais que se comportam como se fossem humanos. Mas todos nós sabemos que os animais não falam, né? Mas nas fábulas, eles são usados com frequência para trazer um ensinamento. Conta-se a história onde os animais falam e no final ele traz o ensinamento para nós, ok, criança? Lembrando também, criança, todo começo de resposta é com letra maiúscula. Até que dão a minha resposta, com o final. E em seguida, vocês vão tirar uma foto e mandar no PV da Tia Flávia, concluindo a tarefa de vocês, ok? Lembrando também, qualquer dúvida, ó, é só perguntarem no grupo ou no PV. Tia Flávia, não entendi. Tia Flávia, a senhora poderia me dar uma outra explicação? Pergunta no grupo. Não quero no grupo, Tia Flávia. Então, vou para o PV. Lembrando, a Tia Flávia está disponível das sete e meia da manhã até as onze e meia. Das treze e trinta às dezessete e trinta. De segunda à sexta. Fiquem atentos às videoaulas e qualquer dúvida, a Tia Flávia está à disposição. Beijos e abraços e até a próxima aula.